Música Alguma expectativa dessa partida amanhã lá em São Bernardo Campo? Uma partida que se torna decisiva, o Botafogo com uma vitória garante a classificação e talvez até a primeira colocação, qual que é o espírito para o jogo de amanhã? A expectativa é a melhor possível, o espírito é de entrega, de luta, né? Sabemos da importância da partida, uma vitória nos coloca aí classificados e com a primeira colocação então nos preparamos bem e agora é dar o nosso máximo dentro de campo para que as coisas aconteçam Augusto, depois de duas vitórias iniciais contra o Barbarense, depois contra o próprio São Bernardo dois empates contra o Kiz de Pracicaba, alguns torcedores ficaram um pouco chateados gostariam da vitória aqui, né? Até que o Botafogo saiu na frente 1x0 mas na Copa Paulista não é assim, não dá para atropelar todo mundo, né? O Botafogo tem uma derrota só na competição, é líder do seu grupo, todo mundo achou que o São Bernardo também ia ganhar do Barbarense, acabou perdendo para o Barbarense, ficou em segundo lugar não é assim, não dá para atropelar todo mundo, né? A campanha é boa, só uma derrota tem que ir com os pés no chão, né? Com certeza, a gente tem sempre que manter a humildade, saber que do outro lado tem adversários que também batalham aí no dia a dia para buscar a vitória mas eu vejo que as primeiras rodadas fizemos os pontos necessários então quando não se dá para vencer, a gente também procura não perder então esses dois empates aí foram importantíssimos, nos manteve na liderança do grupo então é isso, o pensamento é isso, a gente sempre entra para vencer mas quando não dá para vencer, o empate não deixa de ser um bom resultado Augusto, o Kiko Ferreira passou para vocês, porque o São Bernardo também é o jogo aí da classificação deles, eles vêm de derrota, né? E perderam para o Botafogo aqui 2x0 o Kiko Ferreira passou para vocês, qual que deve ser a postura da equipe amanhã lá em São Bernardo? A postura é aquela que a gente vem fazendo durante o campeonato, né? Aquela entrega, aquela pegada, marcação forte variando a marcação na linha 1, na linha 2 sabemos que para eles também é uma decisão para se tratar do jogo dentro de casa depois eles vão ter que sair, decidir fora com o 15 então sabemos a importância para eles mas também estamos buscando a nossa classificação então é chegar lá, dar o nosso máximo, 100% que com fé em Deus vai dar tudo certo Vista a classificação hoje, o empate também pode ser considerado um bom resultado? Final dos 90 minutos ali, se tiver 1x1, 2x2 ou até um 0x0 dá para comemorar? Bom, com certeza, cada jogo tem a sua história a gente vai entrar em campo pensando na vitória pensando nos três pontos mas depende do que acontece no decorrer da partida o empate pode ser um bom resultado porque nos mantém à frente deles ainda, né? Augusto, na primeira fase o Botafogo fechou na primeira colocação tinha um dos melhores ataques não o primeiro, não lembro agora no final da última rodada melhor defesa, apenas uma derrota mas muita gente dizia que o Botafogo estava no grupo talvez o mais fraco da competição e por isso tinha disparado, né? Agora não, o Botafogo já está na segunda fase já jogou contra adversários do grupo 2 e também do grupo 3 quer dizer, jogou com todo mundo, vamos dizer assim, né? e o Botafogo venceu o São Bernardo, atual campeão e foi um dos melhores do grupo 3 que era considerado o grupo mais difícil esse é o grupo da morte, né? todo mundo dizia isso, né? tanto a Ferroviária quando classificou em segundo afirmou, né? e disse que estava num grupo mais fraco, né? tanto que a Ferroviária não vai nem acabar classificando mas se colocava ela num grupo mais fraco o Botafogo, por todos, tinha caído no grupo mais difícil com o atual campeão e vem liderando a chave a partir de toda essa conjuntura deu pra, a partir de agora ver que o Botafogo realmente tem condição de brigar pelo título que está no mínimo no patamar de todos? é, com certeza concordo com tudo isso que você disse acho que o Botafogo tem reais e totais condições de brigar pelo título sim, porém temos que ter o pé no chão muita humildade saber que temos que batalhar no dia a dia que ainda não ganhamos nada temos que consolidar a nossa classificação nesse quadrangular esse grupo da morte que é difícil graças a Deus temos conquistado os pontos necessários somos os líderes aí desse grupo agora é manter o foco manter a pegada principalmente a humildade saber que lá também tem os companheiros aí os adversários que também estão batalhando pelo seu espaço então é isso é pé no chão humildade batalhar dar o 100% a cada partida pra consolidar a classificação e aí sim chegar forte com o mata-mata com fé em Deus chegar na final e conquistar o título Augusto, pra terminar você acha que a partida de amanhã tirando os dois clássicos come fogo sempre clássico é diferente é a partida mais difícil do Botafogo até o momento na Copa Paulista? com certeza como eu disse cada jogo tem a sua história a gente tem que se preparar pra cada partida como considerando ela a mais importante a mais difícil porque o o que pode nos dificultar é acomodação então é o que não pode acontecer é isso então é humildade pegada 100% ali de entrega pra que as coisas aconteçam a gente tem que ter